E aí, beleza? Eu sou o Velber e você está no Bom de Garfo, estamos aqui em Las Vegas para experimentar o rango do Shake Shack, uma das ruas mais movimentadas da área de hotel e cassino aqui e na verdade não me lembro o nome dessa área, mas tem outras. Cara, a rua fica muito iluminada de noite, dá uma mostradinha lá. Max está aí assessorando a gente hoje, com o seu cameraman nosso. Olha só, que loucura, gente. Muito doido, sexta-feira à noite, sextando aqui no hamburgão, que é Bom de Garfo, óbvio, a gente não vai jogar cassino, vamos comer. Dá uma olhada no cardápio aí, ó. Não tem tantas opções de sanduíche aqui, só que tem uns lances curiosos, inclusive, eu não sei direito como que vai ser esse aqui, o Shake Shack. Só que ele é o mais caro, então deve ser o maior também, é nesse que eu vou, não quero nem saber. Aqui é a parte de dentro do restaurante, bem bonita. Não é tão grande como eu pensava que era de fora, é tudo muito grande aqui, né? Pra padrão de Las Vegas, aqui é até pequeno, sabe? Tá aconchegante. Quem me indicou o lugar aí foi o Max, ó. Foi eu. Vamos ver se é bom, também nunca comi. Exatamente, mas é famoso, né? É, muito famoso. Não é, pode não ser gostoso, mas é famoso. Não, é bom, o pessoal fala que é muito bom. É isso aí. A maioria das lanchonetes aqui, a gente compra um copo e pode se servir aqui, não é refil, tá? Você serve uma vez só, mas ele vai na confiança que você só vai vir pegar aqui uma vez. Olha lá o Max servindo dele. Olha aí. E a gente acabou fazendo um vídeo cacetado no Max aí, apanhando do gelo. Tá filmando um negócio desse? Não, ele tava nervoso, gente. Primeira vez dele. Nada, porque aqui, ó, se você encostar aqui, daqui é pra sair o gelo. Ah, e é do gelo. Se você pegar assim, você encosta. Eu fui no In and Out, que é um outro fast food daqui, e é por presença. Ah, sim. Então, se você pega com a mão perto, ele já droga. Evita esse tempo. E nunca. E ainda tem isso, né? Que tem alguns lugares que são automatizados por presença. Tem, tem vários locais que são assim aqui. Maneiro. Olha aí, a cozinha, o negócio é uma máquina de produção, gente. É muito rápido mesmo o preparo. O meu não ficou pronto ainda, mas o Max tá com fome, vai comer o dele. Deixa eu só mostrar aqui. Comeu um check burger, que é meio que o padrão deles aqui. Eu pedi o normal, tem o double, né, que são dois. Você já vê que a carne é bem molhadinha, ó. Quer ver? O famoso prato brilhosinho da gordurinha, gostosa. Maneiro. E eu pedi a batata com queijo, né? Essa batata tá bonita pra caramba, hein? O pessoal hoje vê bastante essa batata. Nossa, essa batata tá muito bonita. Eu pedi diferentão. Eu pedi um troço gigante ali e um cachorro quente, gente. Eu vou filar um pedaço, inclusive. Claro. Beleza, deixa eu ver se o meu ficou pronto lá. Demorou um pouquinho, mas chegou. E olha só o meu sandubão aqui. Gente, não é a maior coisa do mundo, mas esse hambúrguer aqui certamente tem um destaque. Olha só. O pão também tá bem bonito. A salada, molhinho aqui embaixo. Só que aí eu pedi um cachorro quente porque eu sempre quis experimentar o cachorro quente americano. E olha o que que me veio. Um pão selado. Tá seladinho. Com uma salsichona no meio, torrada. Não tem molho, não tem nada. Eu também não vi ali. Deve ter algum lugar pra pegar ketchup, né? Mas é mais isso que eles usam. E é esse aqui, então. Todo hot dog. Max, fala sério. Hot dog ou dogão? Dogão, pô. Com certeza. Mano, vamos exportar aí o dogão pro mundo. Isso aqui, fala sério, hein? Com tudo que tem direito. Faltando aqui, ó. O bicho com a dó, a pureza. Farofa, molho de carne. Isso. Purê de batata. Isso aí. Mas vamos ver se é bom, né? Hum. 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 A salsicha, ela tá bem firminha por fora, mas ela tá bem gordurosa. Isso daqui dá uma certa suculência. Parece... Eu olhei esse aqui e pensei, nossa, tá muito seco. Não tá seco, gente. Não tá seco. Não tá. O pão aqui, ele é selado por fora, por dentro. Ele tá bem macio, tá bem saboroso. E realmente, o sabor da salsicha é boa. Só não sei por que que eles cortaram no meio. Deve ser pra... Ah, tá. Eles cortaram no meio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra... assar aqui no meio também. Não troca por um bagão, mas pra comer de vez em quando. E aí, valeu a experiência. E aí, Max, como é que tá o teu aí? Cara, assim, o pessoal falava que esse aqui é meio que o padrãozinho, né? Falava que era muito bom. E realmente é muito bom. A carne é bem fininha, mas ela é bem suculentinha, tá? Não sei se ela é feita na hora, assim, entre aspas, né? Tipo, se ela é produzida aqui ou não, se é daquelas congeladas. Não parece ser das congeladas. Mas, assim, ele é bem saboroso, bem molhadinho, pão bem seladinho também, ó. O pão é gostoso aqui, né? É um pãozinho meio que brioche, né? Do tipo meio brioche. E realmente muito saboroso. Assim, eu achei que... O forte, tipo, o sabor mesmo da carne, sabe? É tipo de hambúrguer que você sente bem o sabor. E um detalhe especial pra batatinha também, que eu pedi a batata com queijo. E essa batata com queijo aqui, especificamente, vem com esse molhinho, tá vendo? Ele é bem ralinho, assim. E, cara, saborosíssimo. Saborosíssimo. Essa aqui eu vou afilar uma, mas me dá licença. Pega com bastante queijinho aí. Deixa eu pegar essa aqui, que queija comigo mesmo. Diferente, né? Hum! O molho de queijo deles é muito gostoso. É, muito bom. Tudo aqui tem um sabor muito apurado. Tem um sabor forte de queijo, só que, ao mesmo tempo, ele é bem cremoso. Nossa, muito bom. A batata, ela também é bem feitinha, bem crocantezinha, né? Macia por dentro. Mas, o que mata aqui é o molho, viu? O molho é uma delícia. Sensacional. Mas agora vamos para o Shekstak. Esse aqui, pelo que entendi, esse hambúrguer de cima é de cogumelo, tá? Eles falaram que era o shroom. Não sei se esse shroom é de mushroom. Então, acredito que seja. Mas, ele tem um hambúrguer tradicional aqui embaixo também, ó. Vamos ver. Hum! Hum! Gente, que louco isso. O queijo caindo aqui do lado. Hum! Tô bem aqui, hein? Detalhe, o garoto é bom de garfo, hein? Olha a morredadão, maluco. Nossa, que arco. Cada dentada do cubarão, ó. Hum! Muito bom. Olha só isso aqui, gente. O tal do hambúrguer de cogumelo, na verdade, é um cogumelo empanado com queijo. Isso aqui, aqui no meio, ó. Queijo derretido pra caramba. Eu sei que muita gente não gosta tanto assim de cogumelo. Eu adoro. E o sabor aqui tá muito bom, viu? Muito bom. Olha o tanto de queijo que tem isso, gente. Experimentar só essa carninha aqui caindo do lado. Hum! O hambúrguer é bem tostado por fora. Bem tostado. Aí ele fica com aquele gostinho de queimadinho que eu adoro. Por dentro, ele não é tão grosso assim, mas ele consegue manter um pouco de suculência. O que eu senti é que é tudo aqui muito gordo, tá? Muito gordo. Estados Unidos tem aquela fama de gostar muito de coisa gordurosa e doce. E isso daí eu vejo que rola mesmo. Pelo menos aqui em Vegas, tá? Eu só conheci em Vegas e essas partes aqui e só, né? Mas eu vi vários restaurantes assim que elas colocam grande, sabe? Falando coisa gorda, fat, fat. Tem um restaurante que fechou, na verdade, que era fat burger, alguma coisa assim. E todas as coisas que eu experimento aqui parece que são muito carregadas em gordura. Só que gordura deixa as coisas saborosas também. Açúcar também o pessoal curte aqui, viu? Eu senti tudo que eu experimentei, assim, que tem no Brasil também. Eu senti que é muito mais açucarado do que aqui, do que no Brasil. Você repara isso também, Max? Sim, principalmente, assim, uma coisa bem habitual, que é a Coca-Cola, né? Eu bebo a Coca-Normal. A Coca-Normal já é mais docinha. A daqui, assim, é consideravelmente mais doce. Se você tiver um paladar minimamente perceptível, assim, você botou na boca, você já vai notar que é mais doce. Não, e eu tomo a Coca-Zero, porque eu gosto. E eu acho bem da hora do Brasil. Eu fui tomar daqui e eu achei bem mais doce. Só que era com adoçante. Não é aquela que eu provei, você me deu um pouco? Isso. É, realmente, é mais doce também. Tá bem mais doce, bem mais doce. E a fantinha que você tomou? É, eu comprei uma fanta de morango. De morango. Eu acho que já teve no Brasil na época, não sei. Mas aqui é muito doce, aquele paladar totalmente infantil, assim. Ele não aguentou tomar, velho. Eu tomei metade e tive que... Não foi metade que eu vi. Foi menos. Você tomou os dois goles do bagulho junto fora. Não, quase a metade, mas não dá, mano. É muito doce, tipo, muito doce. Muito doce, chega a doer. Parece um melado. Chega a doer, cara. Muito doce. Então, ó... Estados Unidos merece a fama que tem, né? É, não é à toa que aqui tem essa fama mesmo, né? Já estou falando, isso é extremamente doce, extremamente temperada, salgada, gordurosas. E realmente, é... Só que nos sanduíches estão bons. Nos sanduíches, até agora, tá bom. Tipo assim, se for bem gozado, funciona. E o sanduíche, assim, a proposta disso aqui é você... Ele ser saboroso. Exatamente. Ele entregou. Exatamente. Não, é que aí que está o problema. Você come um, uma vez, de vez em quando, assim, um sanduíche, um gordão desse, é uma beleza. É, não é a parada para você ficar comendo direto também, entendeu? Exatamente. É assim, é para você chegar, sei lá, um final de semana, um lanche diferenciado, você vai lá e come. Só que o problema é que parece que tem gente que realmente se alimenta disso todo dia. Tem, pior que tem. Mas não é o nosso caso, hein? Não é o nosso caso, hein? Porque no... Na maior parte do Brasil, os... Os fast foods, eles são meio caros, né? Tipo, você vai no McDonald's lá, você acaba gastando uns 30, 40 reais por aí, né? Sim, sim. É porque, assim, tem que considerar que aqui, por exemplo, sei lá, você pega um hambúrguer desse aqui, 3 dólares, sei lá. Pensa que os caras aqui ganham em dólar. E para o salário deles, 3 dólares é nada. Não, só que aqui, 3 dólares é barato. Porque o prato de comida aqui é muito mais caro. É, é mais caro e mais difícil de achar. É mais difícil também, é mais difícil. O sanduíche aqui, na verdade, é coisa barata. É, baratinho. O McDonald's, então, baratíssimo. Dá para ver aqui, olha, no queijo, no empanado, na carne. Tudo é super gorduroso. Quando a gente bota na boca, morde, a gente sente isso. Só que aí vem aquela explosão de sabor do cogumelo, pãozinho que está gostoso, a salada que está da hora, o tempero da carne. O queijo também está muito bom. E aí é aquela festa na boca, né? Olha isso, gente. Olha isso. Isso aqui é o que restou do pobrezinho. Tinha restado, né? Aqui está a minha notinha, então. Anotaram o meu nome Alexandro aqui, mas tudo bem. O Shake Stack foi R$ 11,49. O Cachorro Quente foi R$ 4,39. E a Coquinha, R$ 3,19. R$ 1,60 só de imposto, beleza? Tudo deu R$ 20,67. Não converta esse valor para mim. Ah, por favor. Estou tentando passar em dólar. Não converte. Não vai converter porque assim, gente. É aquele negócio que eu falei. Eles ganham em dólar aqui, né? Então, assim, considera 20 doll no salário deles. Barato? Eu achei barato por aí. É. Assim, o problema é que a nossa moeda está desvalorizada, né? É, então. Exatamente. Só que eu achei, né? Tipo, se fosse fazer a comparação de um dólar para um real, mais ou menos, né? Que seria o mundo perfeito para a gente, 20 dólares, né? Num rango desse que a gente bateu aqui, era coisa que a gente não pagaria em lugar nenhum do Brasil. Não, não. De jeito nenhum. Não, nenhum. Né? Sanduíche, refrigerante, o Cachorro Quente de Maluco, o do Max aqui deu 15. O que o sanduíche dele foi bem mais barato. R$ 6,69. A batata R$ 4,49. O refri, mesma coisa, deu 15. E R$ 58,00 com imposto. Se fosse num pratão de comida, a gente ia pagar uns 30 pau, mais ou menos, né? É, por aí. É assim, é isso, é difícil você achar comida, comida aqui. É. Aqui você tem, por exemplo, o Chipotle, que eu tô até querendo levar ele pra lá, que é um local de comida mexicana, assim, só que eles fazem uns bowls, que tem arroz, tem umas, tipo uma comidinha mesmo, uma saladinha, um pedaço de carne, que eu acho que é a opção mais fácil, mais próxima do saudável que tem por aqui. Né? Mas, principalmente que em Vegas, é, você comer fora de casa é mais porcaria mesmo. Bastante. Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, curtiu, hein, Max? Valeu a pena. Curti demais, valeu muito a pena. De mais. Porque ele tava doido de vontade de conhecer aqui, gente. Então, aí, brigadão por me ajudar aí na gravação, que eu tô sem a Lúmia, gente. Eu tô sem a Lúmia, por isso que tá tudo zoado aí os vídeos, tá? Por isso que tá ruim também, porque eu tô aqui. É isso aí. Max também fala The Game, tem canal muito bacana lá, vai ter o link dele aí na descrição, dá uma conferida lá. Valeu, Max. Valeu, galerinha. Valeu, gente. 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 Valeu, gente.